Jornal SMTV Portugues Channel Olá, hoje estamos aqui no novo Parque Infantil Norte do Parque Urbano de Ponta Delgada. Sejam bem-vindos ao Jornal SMTV Portugues Channel. Todos adoram Azor em Restaurant & Bar. Servimos cataplanas autênticas e tapas deliciosas, comida fresca, bife de primeira qualidade e bons vinhos. O pátio e o salão do Azoram são ideais para qualquer tipo de festa ou celebração. Visite o Azoram para o almoço ou a jantar qualquer dia da semana. O 25º aniversário do dia da freguesia de Arrifes. As sopas das festas do Divino Espírito Santo na Fejã de Baixo. Espolap e Colónia no Dia Mundial dos Oceanos. No dia 10 de junho, as comemorações do 25º aniversário do dia da freguesia de Arrifes contou com um vasto programa e acolheu a comunidade. O passado dia 7 de junho deu lugar à apertura das comemorações do 25º aniversário da freguesia dos Arrifes com o lançamento do livro Arrifes, detentores do património cultural de Creuza Raposo. Este marcou o dia do lavrador, prosseguindo-se desfiles de tratores e cerimónia de homenagem aos agricultores com mais de 80 anos. O que o faim é a family de água? O que o caressão é un problema? A queira! Se inscreva. 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 Bom, este é um dia em que a Junta de Freguesia dos Arribos, associando-se ao seu 25º aniversário, faz uma homenagem aos lavradores mais idosos. E, se inscreva. E, se inscreva. Se inscreva, se inscreva. Se inscreva, se inscreva. Se inscreva. E, 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 se inscreva. Acende, se inscreva. E, 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 se inscreva. Temos, temos, e, se inscreva. 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 E, se inscreva.